O que é a pirueta? 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 Ai, o dia que segue, já tô vendo estrelas Travou, travou, travou Ai, minha cachorra, não tomando a bola Travou, travou Lona, nubes, tomba no hospital Uma pirueta, uma caminhota, uma campanhota Não tomando a bola O pessoal tem que virar Não tomando a bola O pessoal tem que virar O pessoal tem que virar